Boa tarde, estou aqui no bairro Jardim América, vou apresentar para vocês um pouquinho deste apartamento Um apartamento excelente, sala bem ampla, sala para dois ambientes conjugada com a cozinha Uma vista também muito boa, excelente a vista aqui do imóvel Vou mostrar para vocês mais um pouco aqui Aqui nós temos a cozinha, a cozinha possui armário, possui aqui uma coife Vou mostrar para vocês mais um pouco Armário na parte inferior, aqui a bancada Temos armário também aqui Temos aqui uma dispensa Ao lado nós temos a área de serviço Vou mostrar para vocês novamente aqui mais um pouco da sala Saindo aqui da sala, ali nós temos acesso ao corredor Vou mostrar para vocês aqui E aqui nós temos dois quartos e um banheiro social Um desses quartos aqui sendo suíte O banheiro social possui box de vidro Aqui o primeiro quarto possui armário planejado Aqui um pouquinho da vista Um armário muito bom, possui ventilador de teto também E aqui nós temos o segundo quarto, que é a suíte Quarto grande Aqui a iluminação da tarde, ventilador também Vou mostrar para vocês mais um pouco E vamos finalizar o banheiro da suíte Banheiro ponta também com espelho Armário embaixo da pia e box de vidro E é isso Se vocês gostaram, venha acessar nosso site Venha também conferir a nossa galeria de fotos E a gente a visita Perché aí E aí E aí E aí